E aí Mano, isso é Um Fall Guys Deixa eu ver se o jogo vai pegar, né? Ah, pegou, pegou Eu sou esse player, não sei o que aqui, peraí Ai Ai Meu Deus do céu Os caras estão embalados Ai, chega, chega Não cheguei Calma, calma Vai as bolas Ai Na minha nuca, meu Deus do céu Não Meu Deus, se eu perder na primeira, viu? Pode tirar meu É Esquece Se eu perder na primeira, pode Desativar meu currículo gamer Ai Bora, bora Nada aí, nada Opa Calma aí Tem espaço Aê, consegui, consegui Bem difícil, mano Ó, os caras desistiram É, porque eles perderam, né? Aê Nossa classe Fiquemos Vamos lá Próximo round Próximo mapa Dois Dois Tem que acumular meu nome Meu nome tá player Não sei o que Ai 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 O cara já tomou uma Tomou uma na boca Pra ficar esperto Ai, eu tomei uma também Meu Deus do céu Sai, sai, sai Sai, sai Sai, sai Sai, só pode passar Oito players nessa Ah, nessa daqui eu sou Eu sou Eu sou o rei Vamo lá Ai Quase eu vou de base, hein Não, 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 não Pelo amor de Deus Ai Eu vou por tudo É, não dá, não dá É, passei, passei Quase, hein Eita, essa daqui é difícil, viu Essa daqui é complicada Ai Ai Meu Deus do céu Essa daqui, mano É um pé no saco Porque não depende só de nós, né Ai Consegui aí E Vou dar essa volta aqui Tô bem É Tentei o possível Ai Esse cara Ai Esse cara trolou Mano Esse cara trolou Muito Ah, mano Agora Agora Sai fora Você vai cair Ai Meu Deus do céu Consegui Aê Fale que fiquei Opa Ganhei, mano Eu ganhei Nem fudendo Não sabia nem que eu podia ganhar isso E aí, mano Seja bem-vindo aí Caramba Eu ganhei Vocês perderam essa, velho Eu, tipo Sai, gente, né Tá bom? Vou ter essa volta aqui Eu vou ter essa rồi